E aí galera, aqui sou eu de novo, Aeromic, estamos aqui para gravar mais um vídeo. E nesse vídeo, voltando com a série de GTA 3, não vou dizer que eu já tinha gravado um vídeo, só que estava muito faltando luz na minha casa e o Sony Vegas meio que bugou enquanto renderizava, eu perdi a gravação. Xotossi. Eu não gravei esse vídeo esses últimos dois, três dias, por causa que eu estava doente. Também estou doente, mas eu estou um pouquinho. Então a primeira coisa que eu vou fazer, como eu faço todo o meu vídeo, é baixar o volume. Bem melhor, fazer aqui uma missão pro Luigi. Eu já tinha feito a missão dele naquele vídeo, mas foi uma missão, uma missão muito simples. Então, eu toquei aquele J no minimapa e foi só isso. E aí, ele pediu para a gente dar uma lição, entre aspas, uma pessoa. Estou um pouquinho rouco, pessoal, desculpe. E... A gente tem que pegar uma arma que está na parte de trás da munição. Deixa eu pegar esse carro aqui. Esse carro é muito rápido, velho. Para, carro. Aqui, ó. Não, polícia! Não! Filha da puta! Ai, cala a boca! Olha a polícia que chega! Ai, meu Deus! Olha que putaria, velho! Tá, eu já sei! Caralho! Vamos voltar naquele lugar? Não vão! Abra o carro da polícia. Ah, mas tem muitas polícias aqui. Não vai ser. Bom que nesse jogo, você não ganha estrelinhas, porra. Vou roubar carros, só por fazer merda. Tinha entrada ali que eu não vi. E eu vou acelerar essa parte. Eu vou acelerar essa parte. Eu vou acelerar uma vez que eu quero que eu não vi. O que eu acho que eu vou acelerar? Jogando! Tinha entrada! Tinha entrada! Tem uma entrada! Tinha entrada! Tinha entrada! Cidade! Tinha entrada! Tinha entrada! Eu descobri o nome desse nosso personagem, é Claude, não sei, eu vou chamar de Cláudio, esse é Cláudio, Cláudio não quer olhar para a câmera. Você quer falar sobre ela? Oi moço, vai morrer o moço, no seu próprio carro, que traição. O que ele acha? Uou! Não! Ah, ela vem a polícia. Ô polícia, por que você tá querendo vir atrás de mim? Eu só tirei vidas de pessoas inocentes, isso não é nada do mal. Não, eu vou ver o que você quer, vai é o que você quer. Caralho velho, Breach vai andar. Pai? Você? Puta que peraí o cara ia dar uma shot. Não véi. Cadê você? Putz Não Chupinéis Errei Caralho O cara tá bugado Pronto Pessoal, isso foi Particularmente rápido Então eu vou fazer uma outra missão ali do Jota Tô me ligando Pessoal, isso foi Particularmente rápido Então eu vou fazer uma outra missão ali do Jota Tô me ligando Ah tá, isso é uma... Olha que legal, véi Uma mensagem Esse aqui é o carro que eu acho mais rápido do jogo Me corrijam caso eu estiver errado Não, fora de rota Tá de brinque, né cara Vem um replay disso aí vocês pra ver o que aconteceu Não, fora de rota Não Tá de brinque, né cara Eu vou replay disso aí você Fale do que aconteceu Oh Chega, deixa o sol mais claro Oh táxi Eu sou perigoso, mano Cê é louco Não me atropelhe não Cheguemos aqui no Jota Ei, eu estou bored Quando você vai me derrubar? Em um momento, meu amor Eu tenho um negócio Eu tenho um trabalho 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 Meio muito tempo E eles precisam ter de respeito Lips Ferrelli Estou com a sua face Em St. Mark's Bistro Então, você vai ter um carro E 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 vai ter um carro Você conhece um carro Ok? Quando ele se encaixa com a bomba Vai parque o carro Onde você encontrou E aí vai ter um carro E vai ter um carro E vai ter um carro Mas acima Você não vai ter um carro Não vai ter um carro Eu não entendi direito Essa missão Mas O que eu tenho aprendido É que tem um carro Para nós pegarmos Entra no carro E A gente plantou uma bomba Nesse carro Ele leva ele Para uma pessoa Eu não entendi Acho que é isso Porra Ah, velho Dirigir o caminhão Não tem graça Ainda bem que eu atravesso As folhas Porque elas são Elas são inexistentes Isso é muito épico E tem tempo Essa missão Olha que escroto Não Sai Duas estrelas Vem cá Táxi Sai Tá Ah, velho Não me atende não Eu sou só um homem feliz Ser feliz Não é crime Não pra mim Como é que você apareceu aqui? Ah, velho Sai de mim Sai de mim Que eu não te quero Não deixe chitar a polícia Antes que eu pegar aquele Tu quer que eu te mate Tô irritado Tô bravo Bravinho Tô aqui Ela sabe que eu tô aqui What? Easter egg Olha, dá pra escapar Haha Vamos chegar ali no lugar É bem perto Esse boneco andasse mais rápido Com a mão olhando um pouco mais rápido Não Você já vai se foder Só estou fazendo meu trabalho Lá, lá, lá Como ele fez isso? Ele teleportou Ele é ninja Ele é Jesus Na moral, seu polícia Deixa eu só o policial Vou espancá-lo Você é um policial? Não Isso é um policial? Não Oi, gente Oh, eu tô prendendo o trânsito Eu sou um puta que brilhoso Olha o mafioso Não é o mafioso Não Não Como? Olha, eu dei uma dedada Eu sou muito mal Então, pessoal, esse episódio vai ficar por aqui Falhamos nessa missão Tudo bem Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, clique no gostei Se adorou, favorite Se quer ver mais Se inscreva E é isso aí Falou, galera Inscreva-se